Aí, quem chegou? Chegou o Mago do Pagano! Tudo bem com vocês? Não é assim? Tudo bem com vocês? Depois da violeira de apaixão Eu sou o Pagode do Segredor Tudo bem com vocês? E pras meninas cheias de barra Quando ouve a guitarra Vai descendo e não para Não para, não para, não para, não para, não para Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá Pare no calcanhar Vem pingar pra subir 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 Eu vou lhe contar com o meu dia-a-dia, vivo sempre na TV E você derrubado Eu estou numa massa aqui Tudo bem com vocês?